A tragédia em Petrópolis, na região serrana do Rio, já contabiliza 204 mortos. 51 pessoas continuam desaparecidas. Os sobreviventes do temporal lutam para retomar a rotina em meio à tristeza. Oito dias depois, Fernando lembra dos momentos de desespero que viveu. Quando estava começando a atirar, jogar para cima, o chão abriu. Só deu para escutar o barulho, um estalo, proteger a cabeça, medo de bater alguma coisa na cabeça e ficou tudo escuro. Ele é um dos sobreviventes do desabamento nessa estamparia na terça-feira da semana passada, durante o temporal em Petrópolis. Outros dois funcionários também estavam no local e tentavam salvar o que era possível. Todos escaparam com vida. Pensei muito na minha esposa, na minha família, nos meus filhos. Foi tão impressionante que eu não sei de onde nem eu tirei forças para sair dali de baixo. Filho da dona do imóvel, Vinícius estava em outro cômodo quando tudo aconteceu. A gente começou a gritar, a gritar e a casa tremendo muito. A casa começou a balançar toda. E Raquel ainda não sabe como irá retomar os negócios. Tudo isso aqui é um sonho para a gente. Aqui trabalham algumas pessoas comigo que têm as suas famílias e precisam. E eu vi que tudo se foi. Já a dona Gilda tenta encontrar forças após ter a família devastada. Ela perdeu a filha, que estava grávida, de sete meses, e dois netos, de nove e onze anos. Os três estavam em casa quando o imóvel desabou. É uma coisa que eu vou carregar sempre comigo, porque ela é uma pessoa que todos os domingos ela vinha almoçar comigo. Todos os domingos. Minha filha. Durante as buscas desta quarta-feira, uma gata foi resgatada. Ela ficou quase nove dias soterrada. O MP Estadual montou uma força-tarefa para fiscalizar as ações do poder público e evitar desvios de verbas destinadas à reconstrução da cidade. O Ministério Público também está em alerta em relação aos locais para onde os desabrigados estão sendo levados. De acordo com a promotoria, dos 22 abrigos montados em Petrópolis, oito estão em situação de alto risco. Ou seja, comportam mais de 80 pessoas e já enfrentam problemas sanitários. Em alguns deles nós tivemos notícias de surtos de piolhos, tivemos algumas notícias de covid. Então, qualquer aglomeração de pessoas, sobretudo uma pandemia, é uma coisa que deve ser priorizada.